Pensei galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft E algumas pessoas me perguntaram como fazer bloco de pedra É simples, basta você chegar aqui no Workbench, você vai nesse terceiro item Baixa três vezes e aí você tem um bloco de pedra Mas pra fazer o bloco de pedra você precisa de uma pedra lisa Que como a gente já disse no último episódio, no último como fazer em Minecraft Você precisa de pedregulho e queima o pedregulho na fornalha Bom galera, acabei de fazer aqui E vou mostrar a diferença pra vocês entre o pedregulho e o bloco de pedra Esse bloco de pedra é ótimo pra construção, pra castelo, enfim Galera, é isso aí, foi mais um vídeo curtinho Se você tá curtindo a nossa série de Minecraft, se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias Muito obrigado a todos por terem assistido galera Até o próximo vídeo, valeu!